Qual é o problema? E por que, o que que tem com a gordura trans? O que que esse processo tem a ver com a formação de gordura trans? Observem aqui essa imagem, deixa eu aumentar aqui pra vocês, deixa eu tirar aqui pra vocês, ó. Observem aqui essa estrutura, então eu tenho a ligação dupla, tá? Eu tenho uma estrutura cis. O que eu quero que vocês imaginem é que isso, né, é uma molécula mais extensa, então eu tenho várias repetições, várias ligações duplas, mas eu estou mostrando apenas uma dessas ligações duplas nesse primeiro momento pra vocês. Mas imaginem que eu tenho uma molécula muito maior do que essa que eu tô mostrando aqui pra vocês com várias ligações duplas, tá? Durante o processo de hidrogenação, eu vou ter um átomo de hidrogênio, lógico que tem todo um mecanismo, né, que não é o meu objetivo aqui nesse momento discutir o mecanismo da reação com vocês, mas só que vocês entendam. Uma vez que essa ligação dupla aqui, ela é quebrada, então eu quebrei a ligação dupla aqui, carbono-carbono, tá? Uma vez que essa ligação dupla, ela é rompida, tá? O que que acontece na realidade? Eu rompi a ligação dupla, teoricamente eu teria que adicionar um hidrogênio aqui nesse carbono e um hidrogênio no outro carbono, pra compensar a perda dessa ligação aqui. Quando isso acontece, vamos imaginar o seguinte, ó, vou construir aqui a ligação de novo, eu tenho a dupla, ela rompeu, ok? Essa ligação dupla aqui se rompeu. O que que eu disse, de certa forma, pra vocês? Quando eu tenho os grupos nessa posição cis, ou seja, do mesmo lado, termodinamicamente falando, essa posição cis, ela é menos estável, porque eu tenho grupos volumosos do mesmo lado, isso causa uma tensão. Só que quando a ligação dupla, vou voltar a dupla aqui de novo, tá? Quando essa ligação dupla, ela é formada, essa molécula não tem mobilidade, ó. Quando que eu tenho mobilidade? Quando eu tenho a formação de ligações simples. Então, quando eu tenho a formação de ligações simples, nós chamamos, né, estruturas de conformação. Ou seja, eu tenho o movimento aqui da cadeia, ok, ó, para uma conformação mais estável. O que que acontece? Rompeu a ligação dupla. Automaticamente, né, ó, eu tenho os grupos aqui do mesmo lado. Eu rompi a dupla. Quando essa dupla se rompeu, automaticamente, essa molécula, ela vai girar para ter uma configuração mais estável. Só que não vai ser 100% das ligações duplas que vão ser rompidas, vai ser só uma parte. E se por algum motivo eu não tiver hidrogênio suficiente para completar aqui esses carbonos, a dupla se forma novamente, né? Então, uma vez ela rompeu, ela se formou novamente. Porém, agora eu tenho, né, essa formação com os grupos nas posições aqui invertidas. Na posição em trans. E por que que isso aconteceu? Porque essa molécula, ela gira. Então, durante o processo da hidrogenação, nós vamos ter a formação de gordura trans. Então, essa gordura trans, na realidade, não é que o óleo vegetal, ele apresentava a gordura trans, né? Esse óleo vegetal, ele apresentava uma, né, de certa forma, os grupos na posição cis, mas durante o processo de hidrogenação, essa hidrogenação, ela ocorre de uma forma parcial e, consequentemente, durante o processo, nós temos, né, essa cadeia, ela gira. E se não tiver hidrogênio suficiente para formar, né, as ligações simples, novamente, automaticamente a dupla se forma. Só que ela vai se formar agora com as posições invertidas. E aí formou a gordura trans. Então, essa gordura trans, né, grande parte da gordura trans que nós consumimos, ela vem, né, do processo de hidrogenação, tá? Das gorduras naturais que estão na posição cis. Então, o processo industrial, né, com o objetivo de aumentar o prazo de validade dos óleos, de deixar esses óleos, né, essa gordura mais estável, né, quimicamente falando, menos reativa, faz com que forme essa gordura trans. E aqui vem alguns problemas, né, existem vários estudos, né, que associam o consumo dessa gordura trans, né, com o aumento do colesterol de baixa densidade, né, popularmente conhecido como colesterol ruim. Então, tem vários estudos que associam o consumo dessa gordura trans, né, com o aumento do colesterol de baixa densidade e também com o aumento de problemas cardíacos, tá? E é muito interessante porque essa gordura, né, na posição, essas moléculas, melhor dizendo, nessa posição em trans, elas são, de certa forma, né, mais apolares. E isso também, né, dificulta a solubilização no sangue. Então, é o tipo de gordura que vai causar entupimento das artérias e assim por diante. Então, existem vários problemas, né, de saúde associados a esse tipo de gordura, que é a gordura trans. Então, é o tipo de gordura trans. Então, é o tipo de gordura trans.